Olá, turminha! Voltamos para mais uma aula de matemática. Agora, vocês vão pegar a apostila na página 63 até a página 65, tá? Então, nós vamos para o nosso Siga em Frente. Então, nós vamos ver quadriláteros, quadrado e losano. Ter a oportunidade de viver com segurança em uma moradia é um dos princípios defendidos pela Declaração Universal dos Direitos da Criança, né? Apresentada lá no primeiro capítulo. Em muitas moradias, podemos observar a presença de uma das figuras geométricas mais conhecidas, o quadrado. Então, nós temos aí o exemplo de uma foto de uma janela, né? Então, olhem aí o quadrado. Aí, o menino fala o que é exatamente um quadrado. Um quadrado, né, vocês já conhecem, ele tem quatro lados. E os quatro lados são iguais, da mesma medida. Então, aqui eu tenho um lado que está medindo 22 centímetros, daqui dessa ponta a essa ponta, eu também tenho 22 centímetros. Então, em todos os lados, eu tenho 22 centímetros. Então, né, as quatro partes têm a mesma medida, são iguais, ok? Aí, ó, nós temos aí um quadrado, é uma figura plana de quatro lados, da mesma medida, né? E além disso, ele tem quatro ângulos reto. Aí, o que é o ângulo, né? Aí, eu tracei o ângulo aqui para vocês verem, ó. Aqui, ó, eu tenho um ângulo, porque, ó, tá vendo que é traçado por uma reta, ó? Aqui eu tenho um ângulo. Daqui, aqui, eu tenho um outro ângulo, e um ângulo, e outro ângulo, tá? Então, aqui, ó, eu tenho a reta, ó, reta, reta, e eu tracei o ângulo. Então, aí, né, no meu quadrado, eu tenho quatro ângulos, tá bom? Aí, nós temos aqui, ó, observem essas duas retas que você cruza e formam quatro ângulos, tá? Então, lá, ó, é o círculo que vocês têm aí na coxila, né? Eu tenho um círculo e, com duas retas, eu formei quatro ângulos, ó, porque daqui, ó, daqui, aqui, eu tenho uma reta, aqui, é uma outra reta. Então, no círculo também, eu tirei quatro ângulos, ok? E aí, nós temos, ó, cada um dos quatro ângulos é chamado de ângulo reto, tá? Por causa da reta, aqui, que a professora mostrou pra vocês, tá? Ó, faça um desenho partindo dos dois quadrados, prontos. Então, vocês têm dois quadrados aí, tem um menor e um maior. Então, vocês vão fazer um desenho partindo, partindo aí desses dois quadrados, tá? Depois da página 65, ó, Bom, desde o nascimento, toda criança terá direito a um nome e uma nacionalidade. Um importante símbolo que identifica uma nacionalidade é a bandeira. E aí, nós temos a bandeira do Brasil. E se vocês olharem aí a bandeira do Brasil, ela também tem formas geométricas. Que tipo de forma geométrica nós podemos ver na bandeira do Brasil? Nós temos retângulo, nós temos losango, nós temos círculo, né? E aí, vocês vão construir uma bandeira partindo das figuras disponíveis lá do encarte 2 da página 141. Para isso, pinte com as cores que escolheram os seis quadrilados, dados, recorte e colhe no retângulo seguinte, Formando a bandeira. As figuras podem ser sobrepostas, tá? Mas não completamente. Então, vocês vão pegar o encarte da página 141 e vão montar aqui no espaço a bandeira. Então, a bandeira do Brasil, ok? Então, realizem as atividades com atenção e capricho e até a próxima aula! Tchau! Tchau! Tchau!